Depois do Dia 5 Ele tem grandes memórias e grandes experiências. Mas aquela que mais marca deixam era quando o andinha nem sequer sonhava em ser Pedrão de Rallys para saber que iria um dia ser profissional e ser campeão. A minha memória mais antiga foi de há 20 anos atrás. Ver um Peugeot 36 Maxi, kit car a cantar, às 11 mil rotações, uma serra abaixo e ver o carro a passar e fechar os olhos. E consigo replicar na minha memória, direto em aquele carro a vir por lá abaixo, a trocar de caixa por terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. De ver aquele motor a cantar com uma alma incrível. Há dois anos atrás, acusei positivo num teste de antidepupagem para cocaína e, com a consequência, veio a suspensão de dois anos e afastei-me do mundo automóvel. Olá, sou o Bernardo Sousa, tenho 33 anos, sou natural da Ilha da Madeira. Sou pedido profissional, 25 anos. Comecei nos kartes, como costumas dizer, na escola dos automóveis. O início do Bernardo, o Bernardo de Ira, tinha 8 ou 9 anos e, sem eu saber, o pai, que é um apaixonado de ralês e de tudo que tem quatro rodas, levou-o para o kart. As kartes tive bons resultados, fui de vice-campeão nacional, vice-campeão da Madeira, vencedor de Taça de Portugal, vice-campeão europeu da zona oeste, participação do campeonato do mundo de kartes. Nessa altura, nós fomos viver para Lisboa e, portanto, era mais fácil ser a mãe a conduzir-lhe, porque ele na estrada não podia conduzir. E a mãe, que não gostava particularmente de gasolina, nem de cheiro a óleo, nem dessas coisas todas, começou a aprender a gostar. E hoje em dia, adoro. Quando comecei nos kartes, chegou-me a fase em que tínhamos que fazer a escolha de ou continuar em pistas nos circuitos, GTs ou fórmulas, ou ir para os ralys. E aí houve um bocadinho que, como se chamou de dizer, o bichinho dos automóveis puxou-me mais para o lado dos ralys e foi por aí que me direcionei e comecei nos ralys em 2005. Um bocadinho como uma brincadeira, o meu pai tinha viajado, nós tivemos um carro corrido, e eu acabei de rolar, entre aspas, o carro. Doido, barredo. Não tinha vezes nenhum. Tinha dito ao meu pai que queria fazer esse ralys, ele tinha dito que não e tal. Entretanto, ele acabou por viajar, e eu escrevi com outro amigo meu, ele foi com o piloto. Um estagnar, assim, tudo de uma maneira muito arcaica, sem experiência nenhuma. Estava a chuveira imenso, um carro de tração-atraso, um carro antigo, um Ford Core. Até estávamos a andar bastante bem, mas depois, diferente também da inexperiência, os volantes dos carros antigos não eram em pele, como são estes hoje em dia. Era um género em plástico. E as duvas eram em couro, e deveriam ser molhadas. Quando o carro fugia de traseira, o volante escorregava dentro das mãos. Houve lá uma direita, o carro fugiu de traseira, e não conseguia segurar o volante. Quando conseguia agarrar o volante, o volante estava virado para a esquerda, e subi um barranco e fiquei lá preso. E fiquei lá pendurado a ver os outros passar. Portanto, foi a minha primeira experiência. Não houve estrago no carro. Não foi muito grave, mas ter pegado o carro, sem ter uma bênção oficial da família, foi uma coisa, assim, meia incómoda, mas que não foi, assim, muito grave. Eu sou a Margarida, sou a mãe do Bernardo, já estou, assim, velhota, mas continuo a adorar os rallies, como há 20 anos atrás. A diretora desportiva aparece porque o Bernardo começa a fazer o campeonato nacional, passou dos cartas para os rallies, e ao segundo ano entra para a equipa da Red Bull. Faz o primeiro ano com a Red Bull, e, entretanto, ele começa a correr sozinho. Comprou o Fiesta em 2010, e foi criado à equipa, e aí... Eu não lhe chamava diretora desportiva, chamava-lhe mais food and beverage, empregada de escritório, e varia-lhe as coisas que eu fui fazendo, é o que era preciso. E também servia diretora desportiva quando era preciso. Foram uns anos muito bons, foram uns anos que eu tenho excelentes memórias. Realmente o Mundial é, assim, um... É como o Circo do Soleil e o Circo da Feira, aqui de casa. Não te exprimindo os ralês locais ou nacionais, mas o Mundial é, assim, um... É um mundo à parte. Andei uma única vez com ele, e eu, quando me tentei do carro, e ia à princípio, porque comecei a pensar que podia cair ali abaixo, quer dizer. Mas também já pensei isso nos primeiros segundos, porque depois de entrar lá dentro, a sensação que me deu foi que aquilo funcionava, que ele fazia parte do carro, e que o carro fazia parte dele, e que... Não me ia acontecer nada, que eu estava no lugar mais seguro deste momento. Se ele continua igual, e dizem que sim, ele está aí para as curvas. Não é só guiar, é, de facto, um desporto muito complexo. Nos carros de rally, as direções, apesar de serem existidas, às vezes são um bocadinho mais brutas, porque o carro em si é todo mais seco, não está, é um carro feito para conforto, mas sim para performance, é tudo retirado por uma questão de peso, e de segurança também, porque são materiais, às vezes, que são fáceis de, com o calor, de derreterem ou de pegarem a fogo. Nós passamos, de consoante os rallys, de um dia ou três dias, temos temperaturas a volta dos 50 a 60 graus dentro do carro, portanto, perdemos dois, três, quatro quilos e desidratação dentro do carro. Há sempre um trabalho de preparação física, porque é insustentável treinar apenas no carro, portanto, há que haver uma parte física de um trabalho de casa. Eu tenho dois tipos de treino, tenho o Motor Sport Training System, especificamente com o meu treinador da Madeira, o Marco Gilles, e depois, aqui em Lisboa, tenho um treinador da MMA, que é o Vítor Nóbrega, que me ajuda muito nos reflexos, nas reações. Muito curiosamente, uma voz, ou seja, um comando, porque ele está a me dizer um uppercut, um direto, uma joelhada, um low kick, portanto, são palavras que eu estou a ouvir, que eu estou a debitar, tal como no copo do outro, quando está a debitar notas. Eu tenho que reagir àquilo que ele está a dizer, com o soante àquilo que eu estou a ver. As notas dependem muito de piloto para piloto. O Bernardo, naturalmente, classifica as curvas de um a seis, como qualquer piloto, ou a maioria dos pilotos. tem uma distância métrica diferente de todos os pilotos com quem já andei. Por exemplo, um piloto capaz de referir uma distância de cem metros, essa distância de cem metros, para o Bernardo, equivale a 30. eu sempre tive uma relação de amor-ódio com os meus copilotos. Eu troquei algumas vezes de copilotos, também eu era bastante novo, tinha um efeito também difícil. O Bernardo tem um talento natural fora de comum. Aliás, o Bernardo é uma pessoa que marca por um talento, ele tem um dom natural. Uma pessoa que tem uma leitura de estrada e uma leitura de classificativas, como nunca vi. O Bernardo faz uma, duas passagens numa classificativa e parece que memoriza toda a classificativa. Foi algo que me surpreendeu desde o início. Não estava habituado a andar com um piloto que fizesse apenas duas passagens e a terceira já em prova, já em competição, mas rapidamente me habituei a este ritmo. Mais do que a parte profissional dentro do carro, era a relação humana e a intrusão entre um e o outro na amizade. Nós sentimos mesmo que motivamos o piloto e quando há uma empatia muito grande, como sinto que existe com o Bernardo, não é preciso muitas palavras. Portanto, eu sei o que ele está a sentir, sei como pensa, sei como vai reagir e isso é que faz a diferença, às vezes, entre algumas equipas. Nós, como gostamos de dizer, um copiloto é um casamento sem sexo. Eu consigo perceber pela respiração do Bernardo se ele está concentrado ou não. consigo perceber pela linguagem gestual, o coro, às vezes alguma reação, uma coroa mais quente. Consegue-se perceber se, de facto, ele está a perder a concentração ou não. Aí podemos altear um bocadinho a voz ou dar ali um grito só para agarrar a personagem. Portanto, são coisas que depois é aquele feeling que vamos tendo dentro do carro, mas que vai funcionando. desde o momento em que começa a classificativa até acabar, exclusivamente a este compasso na cabeça. Ele tem o seu trabalho a fazer, eu tenho o meu, eu tenho que ir ao carro, ele tem que dar as notas. Durante a classificativa, concentração total. A minha única preocupação é saber transmitir a nota num momento certo, naquele momento preciso, em que o Bernardo consiga perceber e antecipar o que vai acontecer e dizê-lo com uma entuação que provoque alguma dose de confiança em quem está a ouvir a nota. Estas coisas também se sentem. Tem que haver ali uma complexidade e uma sensibilidade e confiança no outro extrema ao ponto de o timbre da voz do copo do outro é o suficiente para nós sentirmos desconfortáveis porque ele está a dar uma curva em que nós temos que fazer a 150 no meio dos punheiros e se ele não tiver aquela certeza ou aquele conforto na voz que nós precisamos de ouvir, nós somos incapazes de curvar à velocidade que é preciso para ganhar. Se uma pessoa tiver mais hesitante, naturalmente, a pessoa percebe que pode haver ali alguma insegurança e levanta o pé. Se as coisas forem ditas com alguma convicção, com segurança e tranquilidade e o piloto estiver a perceber que, de facto, aquilo que corresponde àquilo que vai acontecendo, naturalmente, vamos ganhando confiança e outra confiança na abordagem às curvas. A este nível, isto é importantíssimo porque uma hesitação numa curva são décimas. Ao fim de 10 quilómetros, podemos estar a falar de 10, 15 segundos que se perde face aos adversários. as pessoas acham que nós somos malucos, mas nós sabemos perfeitamente o que estamos a fazer, mas é quando há essa intrusão e essa ligação entre piloto, copiloto e máquina. basicamente, os rallies são isto, um reconhecimento do percurso, uma confirmação e depois passar com os carros o mais presto possível sem bater, sem ter nenhum susto que há muitos e chegar ao fim e ser o mais rápido possível com os outros. O meu nome é Vítor Calado, tenho 49 anos. Este é o meu hobby. Um dos três grandes hobbies que tenho. Rallys, mergulho e para que diz-me em queda livre acelerada. Mas é aquilo que eu mais gosto de fazer e já o pratico desde os meus 18 anos. O Vítor é uma pessoa que eu quis há muitos anos e tornou-se há dois anos para cá o meu copiloto. O Bernardo lançou-me o desafio de poder fazer com ele o campeonato dos Açores. Era tudo novo para nós, portanto, já nos conhecíamos há muitos anos, mas não tínhamos tido ainda a oportunidade de andar um com o outro, lado a lado. Eu desde logo apaixonei-me pelo projeto do Bernardo. Gosto imenso do Bernardo como pessoa e admiro-o bastante como piloto e para mim era um orgulho poder pertencer à equipa do Bernardo e poder disputar um campeonato fora de casa, fora da região. E também já estava a precisar desse desafio. Nas primeiras três rallies que fizemos ganhamos duas, portanto, foi uma aposta fortíssima. Acho que é uma ótima influência, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa mais velha. Profissionalmente tem uma responsabilidade já muito grande, portanto, encara a vida de outra maneira e, portanto, acho que está a passar essa responsabilidade e essa maneira de encarar a vida e de estar na vida, está a passá-la para o Bernardo. O rally que mais me marcou com o Bernardo foi, sem dúvida, o Rally dos Açores. O Rally dos Açores, o primeiro que fizemos, porque foi um rally extremamente complicado, extremamente difícil. Era a primeira vez que andávamos os dois, era a primeira vez que eu fazia rallies de terra e era a primeira vez que estava a fazer o Rally dos Açores. Lembro-me, nós fomos fazer o reconhecimento, fizemos uma passagem, escrevi as notas todas. A segunda passagem foi para tentar perceber se a nota correspondia à curva e a terceira passagem foi em prova. Mas em prova, em terra, que eu nunca tinha andado, nem sabia onde é que andava, nem conhecia as estradas. Foi um desafio brutal. Toda a gente conhece o Rally dos Açores e sabe que há uma zona onde é absolutamente proibido capotar ou ter ali um toque, que é na zona das sete cidades e foi exatamente aí onde nós capotamos. A nossa sorte é que o carro captou para a frente e não captou para o lado. Se tivesse captado para o lado, tínhamos que caído lá em baixo. E isso marcou-me, marcou-me, porque não estava preparado. E o que marcou ainda mais foi a reação do Bernardo. Portanto, eu quando pensava que o Rally tinha ficado por ali, eu nem sabia se o carro tinha rodas, se não tinha rodas. Só senti o carro a captar e a rodar para a frente. O Bernardo, na sua calma, carrega no botão, liga o carro e diz, não, não, isto ainda não acabou, isto é para continuar. Então, mas tu tens rodas no carro. É pá, não sei, já vamos ver. Sempre fui copiloto, já venho de família. O meu pai foi copiloto durante muitos anos. Naturalmente, as pessoas gostam mais e notam mais o trabalho do piloto. É a estrela da companhia. Mas o que me seduz mesmo é o trabalho de navegador, desde a preparação do Rally, os reconhecimentos, a programar toda a atividade da equipa de assistência. E contamos com uma excelente equipa, liderada pelo Serafim, a quem chamamos de engenheiro, que é mesmo um engenheiro de cabeça e de atuação e de conhecimentos. Nós temos uma equipa boa que também nos facilita bastante. E é uma equipa onde somos poucos elementos, mas cada um sabe exatamente qual é o seu papel e as coisas tornam-se mais fáceis com muita organização. O meu nome é Serafim Lopes, mecânico de automóveis e trabalho na equipa da BS com o Bernardo desde 2007. Sou o Eduardo Júnior, sou engenheiro da equipa do Bernardo. Já estou com o Bernardo há alguns anos, cerca de 7, 8 anos. Surgiu um convite para vir fazer umas corridas na Madeira de um amigo nosso. e depois acabei por ficar aqui. Estava na garagem de 19 e depois, pronto, comecei a trabalhar com o Bernardo até hoje. Comecei com o Bernardo, ainda estava a estudar, estava a ter o curso de engenharia mecânica e ele deu-me essa oportunidade, que aceitei com todo o gosto. Fui para para ajudante mecânica na altura. Atualmente, o meu trabalho é mais análise de dados. Os carros têm uma função que nos permite extrair os dados das viaturas, dados vitais do motor, dados de condição, pressões de travagem, ângulos de direção, mudanças de caixa. Isto tudo analisado e em conversa com o piloto conseguimos melhorar a performance e ir ajustando o setup do carro àquilo que é termos o melhor compromisso para o rally. o Bernardo é muito bom, sabe explicar bem aquilo que quer, o que sente e nós depois tentamos fazer o nosso melhor e sabemos mais ou menos o que estamos a fazer. Também já conhecemos a maneira dele conduzir e é bom afinador. E aqui é bem. Bernardo de Sousa, piloto português natural da Madora. o mundo de rally português foi ontem apanhado no Brasil. O concerto de rally português foi chamado a semana. O Brasil. Não, 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 não. Portanto, há dois anos atrás, numa das provas do campeonato dos Açores, acusei positivo num teste anti-deputagem para cocaína e com a consequência veio a suspensão de dois anos. Olha, eu não gosto de pensar nisso por variedíssimas razões, como deve calcular. Eu sou mãe do Bernardo. Como mãe dele, quero o melhor para ele. E a primeira preocupação nem foi as ditas corridas, não é? A primeira reação foi a preocupação com o bem-estar e com ele. Fiquei parado durante dois anos, depois o processo de recurso. Com isso veio a fase de o assumir publicamente em que circunstância foi ou como é que as coisas foram. Penso que o Bernardo não me premeditou naturalmente que incumpri uma determinada regra. Isso foi fatal para as aspirações do Bernardo. A pena ainda foi reduzida para um ano e seis meses, um ano e sete meses, mas a época também já tinha acabado e acabei por também perder um contrato que tinha de dois anos com outra equipa. Convivi com o Bernardo de muito perto e durante muito tempo e nunca me apercebi de nada. Portanto, acho que aquilo foi talvez um episódio, mas as coisas são assim mesmo. A partir do momento em que acusa um teste positivo com um controle antidópico, tem que ter a sanção e foi isso que aconteceu. Para a minha sorte e também um bocadinho de reconhecimento, houve quem voltasse para trás e quem me fiesse buscar, que foi nomeadamente uma das equipas e um preparador de pneus, que é o John Archer, e que esteve de um lado e que me ajudou a voltar a correr, a não abandonar totalmente as corridas, porque durante o primeiro ano eu nem sequer apreciava as corridas, nem queria saber de corridas, por vergonha, por falta de interesse, porque de facto foi uma situação difícil e que eu tive que fazer o meu luto, fazer à minha maneira e afastei-me do mundo automóvel e tive a passar a minha equipa, manteve sempre comigo, como óbvio, também se sentiu uma grande frustração pelo que ele se passou, porque eles também direta e indiretamente são prejudicados por isso, mas as coisas foram-se montando, foram-se reerguendo e eu próprio fui-me reerguendo e estamos aqui mais fortes e mais dedicados que nunca. Evidentemente que acho que ele fez uma jeneira, teve que a assumir, assumi-o, cumpri o que tinha que cumprir e está de volta. Penso eu que entrestante cresceu, sei que ele está mais calmo, aprendeu muito e pronto, foi uma coisa, foi mais uma situação que fez parte do percurso dele, como poderia ter sido, poderia ter acontecido com qualquer um. Foi uma situação difícil que está ultrapassada, não é esquecida, não é apagada, que faz parte do passado e agora é uma questão de olhar para a frente, para o futuro e o tempo dirá e os resultados assim provarão que foi uma fase menos boa e que o atleta Bernardo Sousa continua cá. O Vítor, mesmo depois da tal suspensão dos Açores e da asneirada dos Açores, voltou a querer correr com ele e aceitou correr com ele novamente, o que indica que eles estão bem e que fazem uma boa equipa. É um dos grandes impulsionadores do meu regresso e que seguramente fará parte deste processo de retoma e de reiniciação dos automóveis, dos rallies. Andar com o Bernardo neste momento para mim é um orgulho e uma enorme satisfação e tem-me dado um gozo brutal. Se eu não tivesse reconhecido no Bernardo essa força interior, esse valor e essa humildade, porque o Bernardo acima de tudo teve muita humildade em querer regressar e queria mostrar que de facto tinha ultrapassado, tinha sido uma fase menos boa da vida dele e eu como amigo dele e por conhecê-lo tão bem, fui a primeira pessoa a dizer estamos cá e vamos mostrar que de facto tens condições e tens valor. O futuro, a minha vontade de ganhar continua cá, nunca deixou de existir, até porque sou uma pessoa competitiva de natureza, em tudo o que faço gosto de fazer bem, da melhor forma ou com o intuito de ganhar ou de ser mais competitivo possível. Está mais calmo, mas continua a guiar o mesmo ou melhor. Poderia ser campeão nacional outra vez, sem que não tenha a menor dúvida disso. O talento dele é indiscutível, o talento ele tem. continua a ser um excelente valor que o automobilismo nacional tem. O maior orgulho até hoje ainda está por vir, mas este é um grande momento de orgulho, de voltar, estar rodeado daqueles que realmente querem o melhor para mim e que me ajudam todos os dias a ser melhor e mais competitivo. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.